E dizem tocando o que leva a voar Em asas e as cordas são todos e qualquer gingão Meu padre a sua canção Cansa por mim, dona do mundo Em noites fatais Deixa-me os olhos, os tanhos banais Do pobre que não olhas Que eu amo mais Cansa por mim Viva da lua, não és de ninguém Só ris negando, canta que é bem Cansa por mim também Cansa por mim Dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos, os tanhos banais Pobre que não olhas Que eu amo mais Pobre que não olhas Pobre que não olhas Pobre que não olhas Que eu amo mais